Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário. E hoje estamos aqui para traduzir mais um desafio. Que mais uma vez a gente vê onde? Jess the Reader. Do português... Isso aí mesmo. Jessel Leitor. E o desafio que nós vamos traduzir hoje, que vocês já devem ter visto no título, porque o título está aí para isto, é Caça Vendada aos Livros. Do inglês, que a gente não vai dizer agora, mas o link vai estar aqui embaixo. Que consiste em... Estamos aqui com o meu instante e o Jackson vai anotar alguns livros e eu, vendado, vou ter que caçar esses livros pela posição que estão em meu instante. É bom para testar se a pessoa sabe a posição onde ela organiza os livros e coisa do tipo. Exatamente. Eu vou me ferrar porque eu organizei do jeito que está assim há pouco tempo, quer dizer, eu não lembro nada. Durante duas semanas, talvez, uma. Não lembro nada, certo? Agora, eu já escolhi os dez livros e ele vai ter três minutos para poder achar na estante os dez livros... Pelo tato. Pelo tato, apenas pelo tato, porque ele vai estar na hora do vendado. E posição que eu guardo na memória. É, que ele tenta guardar na memória. Vamos lá, eu vou vendar ele agora. Bom que eu tô fazendo gracinha, ele vai usar tudo isso em edição. Vamos lá, vou virar você para a estante. Vou começar agora o tempo e aí eu já falo o primeiro e ele tem que achar. Um, dois, três e... Paixão e liberdade. A escolha. Eu achei. É, o fim de todos nós. Se eu for derrubar a caneca, pelo amor de Deus... Você tirou a caneca? Não. Universo contra Alex Woods. Ele é no Unipark. Ah, eu só tenho esse inglês. Não, me dá pra mim. Todo dia. Todo dia. Tem todo o negócio do coach. Começou a chapeleira. Ai, que cacete. Eu não sei. Não sei, gente. Pula. É, destino. Quê? Destino. Cacete, você foi pegando aqui de baixo. Ah, sei lá. Ai. Alaska, quem você é Alaska? Vem, eu sei que tá aqui em cima. Não. Ai, cacete. Ai, vai esse. Até mais e obrigado pelos peixes. Quê? Até mais e obrigado pelos peixes. Pula, pula. Começou a chapeleira. Com Deus, você terminou dizendo? Não, tá acabando. Falta 40 segundos. Enorme. Esse. Até mais e obrigado pelos peixes. É o último. Não, desiste. Desiste. 5 segundos. 4, 3, 2, 1, 0. Dos 10 livros, ele pegou 9, porque ele desistiu de 1. E eu também desistiria, porque eu fui muito filho da puta. Eu errei um dos Guia da Muxerira das Galáxias. Isso é muito filho da puta. Mas ele foi burro, ele não reconhece a própria estante. Enfim, vamos lá. Pode tirar? Pode. Hoje! Quando eu pedi pra ele pegar a comissão chapeleira, ele pegou a comissão chapeleira. Foi difícil, mas... Foi difícil, porque você tentou pegar na estante daqui há muito tempo. A estante só tem livro da seguinte. Ele tentou na seguinte o tempo todo. Depois ele lembrou que tinha mais umas duas estantes pra baixo. Quando eu pedi alasca, ele pegou paixão e liberdade. Cadê? Calma. Ele pegou paixão e liberdade quando eu pedi alasca. Quando eu pedi destino, ele pegou conquista, que é o terceiro da mesma parada. Quando eu pedi todo dia, ele pegou todo dia, por causa dos coaches. Quando eu pedi Elenor em parque, ele pegou. Elenor em parque. Alex... Ah, é. O universo contra Alex Woods, ele pegou. O fim de todos nós, ele também pegou. A escolha, ele também pegou. E quando eu pedi paixão e liberdade, ele pegou quem ia ser alasca. Que ódio, não tava porque a gente tinha pego. Exatamente. Então ele trocou, ele deu uma leve trocada assim. Quando eu pedi uma coisa, ele pegou outra. Sensacional. Então deu isso, ele rolou, deu uma leve troca. Então foram quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos de dez. Seis de dez, pelo menos mais da metade. Tudo bem que no Book Memory eu fiz dez de dez. Então eu tô feliz com seis de dez. Eu não vou fazer aqui, porque afinal a instante dele não faz o menor sentido eu fazer na instante dele. Porque eu não sabia a posição, eu não sei nem os livros todos que ele tem, então eu não sei. Acompanha o Connect que eu vou persuadir o Ian a fazer isso. Ai, por favor. Aí eu vou fazer a minha versão e a minha versão do Ian também. Isso. A gente vai fazer, pode ter certeza. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ir pro seu canal, que é o Connect 4. Exatamente. Nessa semana maravilhosa que estamos aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo se você gostou. Comenta aí. Se fosse a sua instante, você acharia? Como você organiza a sua instante? Exatamente. Querendo saber. Querendo saber isso. Por editora, sobrenome de autor. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal, não se esquece de se inscrever. E se inscrever também lá no Connect 4. Um beijo e até o próximo vídeo. Até. Tchau. Tchau. Tchau.